A CIDADE NO BRASIL que os modelos de portas e de janelas que são colocados por defeito quando estamos a trabalhar em 2D não são muitas vezes aquilo que nos interessa Eu tenho aqui uma porta e tenho aqui uma janela que foram introduzidas no meu projeto mas quando eu vou para o modelo 3D Vamos pôr aqui uma visualização para podermos ver a porta e a janela chegamos à conclusão que não era bem este modelo de porta que queríamos introduzir nem este modelo de janela E então o que é que fazemos nessas situações? Voltamos para o modelo 2D e ao selecionarmos a porta ou a janela portanto aparece-nos sempre este menu e se repararem neste menu aparece-nos aqui um botão que diz SET 3D MODEL Se eu selecionar o modelo 3D ele abre-me esta caixa de diálogo que tem aqui uma série de modelos de portas e janelas que eu posso utilizar e implementar no KDMAX e escolher um modelo que seja do meu agrado por exemplo, vamos aqui selecionar esta porta faço OK vamos fazer o mesmo em relação à janela portanto seleciono a janela seleciono SET 3D MODEL reparem que este menu é ligeiramente diferente deste portanto este tem mais opções do que este isto é uma porta, isto é uma janela portanto todos os objetos no KDMAX têm uma janela de seleção portanto tem opções completamente distintas vamos aqui, por exemplo, buscar uma janela de guilhotina faço OK e agora quando for para o modelo 3D ele vai-me perguntar agora se eu quero modificar as características dos móveis eu vou dizer que não e quando formos agora então para o meu modelo 3D eu vou verificar que a porta, tanto a porta como a janela mudou de aspecto portanto eles mudaram de modelo portanto eu posso agora selecionar por exemplo aqui a ferramenta dos materiais com a pipeta selecionar a porta e colocar outro material na porta vamos admitir por exemplo aqui uma outra madeira embora eu vou fazer aqui uma opção que é rodar para a esquerda para o meu veio ficar na horizontal faço OK Apply parece-me que afinal não deveria ter mudado se calhar agora não vou conseguir fazer essa alteração pois não posso depois alterar as características e tenho assim então a minha cozinha vamos aqui esconder este módulo para eu conseguir ver deste sobre este ângulo e eu tenho aqui então a minha cozinha com outra porta e outra janela completamente diferente das que estavam selecionadas por defeito e aí e aí Legenda Adriana Zanotto